Já começou! É, eu tô aqui junto com o Júnior Ele tem que levantar, cara! É, tô aqui junto com o Júnior, meu parceiro Que viada! Parceiro do Stênior Parceiro do Stênior É, a gente Andou recardando um dinheiro A gente andou recardando uma grana Porque o Stênior Ele tava andando só com uma cueca É E a cueca estava freada! E a cueca estava freada Aí a gente arrecadou Cantou em bares Colocou o chapéu assim pra arrecadar dinheiro A gente acabou arrecadando uma grana Que deu pra comprar uma cueca pra ele Hoje o entrega é só cueca de presente É a segunda cueca do Stênior É a segunda cueca da história do Stênior Êêêê! Balma! Balma! Olha a porta aberta aí A gente acabou arrecadando essa cueca aí, velho! A gente acabou arrecadando essa cueca aí, velho! E rolou de arrecadar uma cueca aí Não vai freiar ela não, Stênior Não vai freiar ela não, Stênior Vou mostrar a puta agora pra filmar Vou mostrar a puta pra filmar, gente Pra filmar Olha aí, ó quase rasgou a coisa valeu